Quando o Diego terminar essas 10 repetições, eu vou fazer uma redução estratégica do peso. Quanto de redução? A literatura diz entre 20% e 40%. Feita essa primeira redução, a dívida de 10 repetições, ele vai fazer mais 10 repetições. Ou seja, com um peso novo, porém menor do que o peso anterior. Acabou essas 10 repetições, ele vai fazer de novo mais uma sequência de repetições. Quanto? 10 de novo, com uma redução de 20% a 30%. Então existem quedas de peso ao longo da sequência de repetições. Então o personal, o profissional de educação física que está assistindo a gente, o peso sempre cai. Drop 7, o peso sempre cai. As repetições a gente pode manipular, mas o peso sempre cai. Vamos lá, Diego. 10 repetições, eu quero que você faça aqui. 80 kg, ele vai fazer 10 repetições. É uma quantidade de peso, intensidade, que ele está acostumado a fazer para 12 repetições. Veja que ele já tem uma dificuldade maior, o cotovelo já começa a destabilizar um pouco, mas ainda com bastante técnica. Legal. Quando ele bater 10 repetições, preste bem atenção. 10 repetições, que é o volume fechado. Fez 10 repetições, eu vou tirar aqui aproximadamente 30%. Nesse caso foi para 65, mais 10. Sem intervalo. Não tem intervalo. É apenas o tempo suficiente para fazer a redução do peso. E manda bala. E olha que eu não estou usando o drop avançado ainda, tá? Eu estou fazendo uma introdução para o avançado. Eu estou utilizando ainda pensando que ele não está tão acostumado ainda em fazer. Já teve uma certa dificuldade. Show de bola. 10 repetições. Mas faria mais, né Diego? Faria, talvez roubando um pouquinho, mas tudo bem. Bora, de novo. Fiz uma redução, aproximadamente 20 a 30%. Ele vai fazer mais 10 repetições. Esse modelo de drop set, que eu estou propondo aqui para o professor Diego, que é o nosso atleta aqui, ele é bem interessante para você utilizar como uma introdução para a falha concêntrica, por exemplo. Veja que já está com um pump maior, já é uma sede principal. Agora eu vou dar aqui um intervalinho para ele. Eu estou contando no meu relógio, um intervalinho para ele. E o seguinte. Ah, mas Moacir, tem que ser 10, 10, 10? Não, não precisa ser 10, 10, 10. Se é um indivíduo que realmente nunca teve experiência com método de intensificação, eu posso começar com 8, 8, 8, 1, 6, 6, 6. Ou até uma série introdutória do drop set, eu posso fazer isso. Ou eu posso fazer uma decrescente de repetições. Ó, a primeira vai ser 10, a segunda vai ser 8, a terceira vai ser 6, por exemplo. Então eu posso manipular. Lembra que eu falei para você? Você pode manipular o volume, que são as repetições, mas o peso sempre vai cair. O peso sempre vai cair. Ok, personal? Essa é a ideia de você trabalhar um drop que a gente chama, drop set, de volume fechado de repetições. Fechei quantas? 30 com o Diego aqui, porque já é um indivíduo mais experiente. Fechei 30, vamos executar. Executar.